Olá, nós estamos lá que cursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e agora nós vamos iniciar aquela prometida aula de exercícios sobre poderes e deveres da administração. Hoje a aula é só sobre exercício, fechando aquele bloco de cinco aulas sobre poderes e deveres da administração pública. A aula de hoje é só sobre exercícios, como eu prometi para você, meu amigão. Olha lá, aula número cinco, beleza? Está começando agora, então, está começando nesse momento a nossa fixação da matéria. Esse é um ponto da aula bacana, porque a gente consegue fazer revisão sobre tudo aquilo que a gente viu nas últimas aulas sobre poderes e deveres da administração. Agora você vai ter condição de estudar bacana, firmar posicionamento, entendimento e treinar, que é o ponto principal. O treinamento é, assim, fora de série para a gente poder ir bem em uma prova, beleza? Vamos lá? Aqui, ó, prova de 2014 do CESP, prova da Polícia Federal, prova de agente de policia. Vamos lá? Acerca dos poderes administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que segue. Então, tá bom. A aplicação de sanção administrativa contra a concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Olha que bacana. A gente está trabalhando com a ideia de sanção administrativa, sanção administrativa contra uma concessionária, ou seja, contra um particular, contra um particular, concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Opa, será que é isso mesmo? Será que uma sanção administrativa, eu posso aplicar sanções administrativas, o exercício do poder disciplinar contra o particular? Será que aqui não seria poder de polícia? O que você acha, meu amigão? E você, minha amigona? Não é poder de polícia, é o poder disciplinar. Quer ver? Vamos fazer um rabisco aqui que a gente vai entender rapidamente o que isso quer dizer. Olha só. Quando a gente fala em poder disciplinar da administração, olha só, a gente viu nas nossas aulas o seguinte, poder disciplinar. Ok? Tudo bem? A gente viu esse poder, que é o poder disciplinar, matéria fresquinha na nossa memória, mas vale a revisão. Ele se aplica basicamente a duas classes de indivíduos, digamos assim. Servidor público. Servidor público, aí você pode incluir empregado público e aquele que só exerce função pública. Ok? E também particulares. Pô, Rodrigo, particular, Rodrigo. Particular também, meu amigão. Particular também. Quando é que eu posso aplicar uma sanção, olha só, quando é que eu posso aplicar uma sanção, uma sanção decorrente do poder disciplinar contra um particular? Quando isso aqui vai ser possível? É possível, será que é possível aplicar sanção decorrente do poder disciplinar contra um particular? É possível sim. E aqui não é caso de poder de polícia, aqui é caso de sanção. Quando houver vínculo formal com a administração pública. Então, o particular está sujeito ao poder disciplinar, está sujeito a uma sanção do poder disciplinar quando houver vínculo formal com a administração pública. Nesse caso do nosso exemplo, a gente está trabalhando com a figura da concessionária Concessionária de serviços públicos, ok? Concessionária de serviços públicos. Qual é o vínculo formal que uma concessionária de serviços públicos tem com a administração pública? É esse aqui, ó. Contrato de concessão de serviços públicos. Contrato de concessão. Este aqui é o vínculo formal. Então, eu tenho um contrato de concessão com o particular para prestar um serviço público. Esse é o vínculo formal. Nesse contexto, eu posso aplicar uma sanção administrativa que decorre do poder disciplinar ao particular. Isso aqui é diferente do poder de polícia. O poder de polícia aplica a sanção contra o particular? Sim, o poder de polícia aplica a sanção contra o particular. Mas por que que nesse caso não é o poder de polícia e é o poder disciplinar? Porque a grande diferença está aqui. A existência de um vínculo formal entre a administração e o particular. É isso que impõe a administração, no exercício do poder disciplinar, aplicar uma sanção administrativa contra um particular que possui com ela, por exemplo, um contrato de concessão de serviço público. Você, meu amigão, cortou uma árvore aí na sua casa, sem autorização do município. E a Secretaria de Meio Ambiente vai até a sua casa e fala, olha, você não podia ter cortado essa árvore. Você está sendo mutado, você está sendo punido, você está recebendo uma sanção administrativa. Aí você vira e se assistiu a aula e você fala assim para o fiscal municipal, você não pode me punir porque eu não tenho vínculo nenhum formal com você. Você não pode exercer seu poder disciplinar contra a minha pessoa porque eu cortei a árvore. Aí o cara estudou mais que você, porque ele já passou no concurso público, e vai falar assim, posso sim, porque eu não estou exercendo o poder disciplinar. Eu estou exercendo o poder de polícia da administração, o poder de polícia administrativa. E esse poder de polícia administrativa não exige vínculo com a pessoa que será punida. Essa é a grande diferença entre aplicar o poder disciplinar e o poder de polícia. Aqui no poder disciplinar eu preciso de um vínculo no que diz respeito ao particular. No poder de polícia, não. Ô cabeça, e para o servidor não precisa ter vínculo? O simples fato de ser servidor público, empregado público ou exercer alguma função pública, já estabelece o vínculo formal com a administração e impõe sim o exercício do poder disciplinar. Bacana, né? Tranquilo. Agora, meu amigão, você já sacou quando é que tem poder disciplinar na parada e quando é que tem poder de polícia. Ambos podem aplicar sanções. Então, se você estiver diante de um contrato administrativo, por exemplo, de prestação de serviços públicos ou de entrega de bens, um contrato decorrente de uma licitação para entrega de bens, você está diante da possibilidade do exercício do poder disciplinar. Então, eu posso aplicar o poder disciplinar contra uma concessionária de serviço público, aplicando uma sanção administrativa para ela? Quando ela falou, mencionou concessionária de serviço público, mencionou a mesma coisa que particular com vínculo formal com a administração pública. Quando o CESP utilizou essa palavrinha aqui, a concessionária, ela disse a mesma coisa que um particular com vínculo com a administração pública. Então, ele está sujeito ao poder disciplinar e está sujeito a uma sanção administrativa. Respostinha correta, correta, correta. Vamos só confirmar. Olha lá. Letra C de correto. Nesse exercício, o cabeça ainda colocou um esclarecimento, que é da parte das aulas. Está lá no nosso material de aula. Olha só que bacana. Isso aqui é parte do slide. Poder disciplinar particular ligados à administração. Administração, contrato. Esse aqui é o vínculo formal. Vamos até escrever aqui para você. Vínculo. Opa, vínculo não é vículo. É vínculo. Formal. Vínculo formal é contrato. Contrato. Beleza? Sussa, meu amigão. Tranquilis. Bora, então. Fazer mais exercícios para a aula de hoje. Essa aqui também. Ah, não. Essa é da Vunesp. Essa é da Vunesp. Questãozinha de A, B, C e D. Vamos lá. Olha lá. Vunesp, Prefeitura de São José do Rio Preto. Cargo de Auditor Fiscal. Cargo filé mignon. Um dos melhores cargos públicos do país hoje são esses aqui. Auditores. Auditor do Trabalho. Auditor da Receita Federal. Auditor Fiscal de Município. Auditor Fiscal de Estado. Eles estão ganhando bem para caramba. Cargão. Muito bom. Vamos lá. Assinale a alternativa que corretamente trata dos poderes administrativos. Então, a gente vai falar de poderes da administração. Poder hierárquico, poder normativo ou regulamentar, poder de polícia. Vamos ver que poder está perguntando aqui nesse questionamento. Inexiste qualquer vedação constitucional para que pessoas administrativas de direito privado possam exercer o poder de polícia em sua modalidade fiscalizatória. Olha que bacana essa afirmação. Não existe qualquer proibição, qualquer vedação constitucional para que pessoas administrativas de direito privado. Olha que bacana. Pessoas administrativas de direito privado possam exercer o poder de polícia em sua modalidade fiscalizatória. O que ele está me dizendo? A administração pública de direito privado. Eu estou falando de administração indireta. Empresa pública, sociedade de economia mista. Empresa pública, sociedade de economia mista. Ou algumas modalidades de fundações públicas, que na verdade são privadas. Podem exercer poder de polícia? Será que podem ou não podem? Será que a Constituição em algum momento proíbe que uma empresa pública, por exemplo, exerça o poder de polícia? Não. Não tem proibição. Essa é uma afirmativa correta. A Constituição Federal de 1988, em nenhum ponto dos seus 251 artigos, disse o seguinte, não, 250, não, não pode, não pode ter uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que é uma pessoa administrativa de direito privado exercendo o poder de polícia. Não, ela não falou isso. Ele pode sim ser exercido. E nós temos exemplos disso. Quer ver? EPE, Empresa Pública Energética, ela que faz estudos sobre a possibilidade de instalação de usinas energéticas, de usinas hidrelétricas no Brasil. Ela exerce poder de polícia, ela diz, não, você não vai poder construir uma usina hidrelétrica no leito do rio, sei lá, Juruena, no estado de Mato Grosso. Você não vai poder fazer isso. Por quê? Porque eu sou o poder de fiscalização da produção energética do país. E trabalho em parceria com a ANEL. Bacana, não é? Isso é uma empresa configurada como uma empresa pública, uma pessoa jurídica de direito privado. E ela exerce poder de polícia, sim. Então, a afirmativa A está corretíssima. E não existe, ou seja, não há qualquer proibição ou vedação constitucional para que uma pessoa administrativa de direito privado, sociedade de economia mista ou empresa pública exerça o poder de polícia em sua modalidade fiscalizatória. Não tem essa vedação constitucional. A nossa resposta correta é a letra A. Já a Vunesp mandou já na primeira alternativa aqui. Vamos analisar as demais para a gente ver o que tem de errado. Olha lá. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Completar ponto a ponto digital com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completasso da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$ 20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Está certo, meus amigos? Ah, além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, projeto pedagógico. E nós temos uma baita de uma ferramenta, uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule o nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM do Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Está certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.